Governador Tarso Genro afirma que a área ambiental no estado não será mais objeto de negociação política. Em reunião com representantes do Partido Comunista, chefe do Piratini assume responsabilidade sobre nomeação do novo presidente da FEPAM. Longe de casa, saiba como vivem os haitianos que chegaram ao Rio Grande do Sul fugindo do terremoto de 2010. Policiais do Rio Grande do Sul recebem armas não letais que serão usadas na segurança da Copa do Mundo. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Uma reunião entre o governador Tarso Genro e dirigentes do PCdoB definiu hoje que o partido vai permanecer à frente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. No encontro, o chefe do Piratini assumiu a responsabilidade pela indicação do novo presidente da FEPAM e afirmou que a área não será mais objeto de negociação política. A reunião a portas fechadas contou inclusive com a participação de um representante nacional do Partido Comunista. O encontro foi avaliado como positivo por ambas as partes. Eu comuniquei a eles que a FEPAM vai ficar agora totalmente subordinada à minha decisão. Eu vou valorizar predominantemente nomes de natureza técnica, que tenham condições técnicas. Se for um quadro político, melhor. Mas será predominantemente um quadro de natureza técnica. E eu não estabeleço nenhuma confusão entre responsabilidades individuais e impugnação de partidos. É meu interesse, sim, que o PCdoB permaneça no governo. Se tiver um quadro à altura, permanecerá também na Secretaria do Meio Ambiente. E deveremos, então, nos próximos dias, avançar as conversações, os entendimentos, apresentar os nomes que o PCdoB julga os mais capacitados, os mais preparados para essas tarefas. E chegaremos, então, a uma conclusão com o próprio governador, que, evidentemente, cabe a ele a palavra final sobre quem serão os quadros do PCdoB que serão aproveitados. A atividade industrial no Rio Grande do Sul recuou 2,2% em março, na comparação com fevereiro, depois de três meses consecutivos de alta. Mesmo com a retração, o indicador encerrou o primeiro trimestre do ano com expansão de 1,9%. O desempenho positivo foi puxado pelos setores de máquinas e equipamentos, veículos automotores e produtos de metal. Segundo a Fiergs, o resultado negativo de março não significa inversão da tendência de crescimento na atividade das indústrias gaúchas, pois o comportamento irregular é natural num cenário de recuperação. Um programa vai monitorar a qualidade dos produtos da SEASA. A ideia é garantir a segurança dos hortifruti-grangeiros que vão para a mesa dos consumidores. Foi a primeira ação este ano do Programa de Monitoramento da Qualidade de Produtos na Central de Abastecimento do Estado, a SEASA. Desta vez, o alvo dos agentes da vigilância sanitária foram a batata e o tomate. Cinco amostras com o quilo dos alimentos serão analisadas para verificar a quantidade de agrotóxicos utilizados. Moisés aprovou a iniciativa, mas reconhece que o uso do produto químico é indispensável na lavoura. O Estado tem que ver que a gente, o agricultor, depende dos agrotóxicos, não tem como produzir, né? Como é que faz para conciliar, ou seja, principalmente produção de tomate sem agrotóxico, né? Como é que faz? É impossível. Se tu produzir sem agrotóxico, tu não faz hora de colher nem o primeiro fruto. E o jeito é usar menos o que fazer? Tem que usar o produto certo, né? Pela SEASA, passam quase 40% da comercialização gaúcha de frutas, verduras e legumes. Os produtos recolhidos serão analisados pelo Laboratório Central do Estado. Os resultados devem ficar prontos em um mês. Se forem encontradas irregularidades, os produtores serão notificados. Toda semana vão ser retiradas cinco amostras aqui do galpão dos produtores e dos permissionários, dos atacadistas. Entre 35% a 40% dos hortifruti consumidos do Estado passam aqui por dentro da SEASA, tanto a nível de produtor como a nível de atacadista e dos permissionários. Com mais qualidade, menos agrotóxico, é melhor, então? É melhor para todos nós consumidores e produtores também, onde todo mundo vai produzir com segurança e consumir com segurança. Falta de ritalina nas farmácias deve permanecer até o fim do mês. O problema se agrava porque não existe um medicamento genérico no mercado. O remédio é utilizado no tratamento de casos de hiperatividade e transtorno de déficit de atenção, mas há mais de 40 dias não se encontra nas farmácias. Segundo informações que temos do laboratório, ao final do mês de maio agora deverá estar normalizando, mas é um produto realmente uma falta geral no mercado. Por dia, dezenas de pessoas procuram o remédio, sem sucesso. A ritalina é considerada tarja preta, por isso, dentro dos estabelecimentos, ela fica guardada dentro de um armário. Existe uma apresentação alternativa do remédio, que é a ritalina LA. No entanto, ele não pode ser substituído pela disparidade da fórmula. Essa dificuldade maior é que a ritalina ainda tem reserva de patente, então ela não tem ainda o produto, digamos, similar ou genérico no mercado. Subiu para 175 o número de casos de dengue em Porto Alegre. Conforme a Secretaria da Saúde, 117 pessoas contraíram a doença dentro da cidade e 58 foram infectadas em viagens a outros estados. O bairro Partenon registra a maior incidência, com 57 casos da doença. A limpeza do arroio de Lúvio na capital mostra o quanto a consciência da população ainda precisa evoluir no que se refere ao destino dado ao lixo que produz. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre já retirou do dilúvio mais de 40 toneladas de lixo. Os números, a quantidade e variedade dos objetos encontrados nas águas do arroio surpreenderam o diretor-geral do órgão responsável pela operação de limpeza. O que nós temos encontrado de objetos são desde cabines telefônicas, que é o telefone público, que é o objeto mais inusitado, pneus em grande quantidade, móveis, sofás, restos de guarda-roupas, garrafas PET, objetos plásticos em número bastante expressivo. Os trabalhos de limpeza vão se estender até o dia 17 de maio. De acordo com o André Carus, novas medidas serão adotadas para punir quem jogar lixo no arroio de Lúvio. Existe previsão legal que o agente de fiscalização do DMLU pode autuar essas pessoas sendo flagrado ou mediante denúncia, não só o cidadão individualmente que faz isso, mas também aquele que descarta em grande quantidade, em áreas proibidas. E nós estamos encaminhando para a Câmara Municipal agora, no segundo semestre de maio, uma revisão do Código de Limpeza Urbana, que nós endurecemos as multas, conferimos mais autonomia para os fiscais e incluímos a Guarda Municipal também com a prerrogativa disso. Recomeçar a vida longe de casa não é fácil. E a dificuldade aumenta num país distante, de cultura e língua diferentes. Um desafio que muitas pessoas são obrigadas a enfrentar por motivos que vão muito além da busca por um futuro melhor. Há três anos, o Haiti, uma colônia francesa localizada no Mar do Caribe, foi devastada por um terremoto com magnitude de 7 graus. O fenômeno natural piorou ainda mais a situação do país abaixo da linha da pobreza. Foi aí que começaram as imigrações e o Brasil foi uma das opções de vida nova para muitos haitianos. Guisson foi um deles e está há mais de um ano no Rio Grande do Sul, trabalhando nesta empresa de massas em Gravataí. Estou bem aqui. Estou bem, trabalhando e eles são muito amáveis conosco aqui. O sorriso de Guisson diz tudo. Está feliz aqui, principalmente pelo tratamento humanizado que encontrou na empresa. Recebendo em torno de mil reais mais cesta básica e plano de saúde, ele consegue por mês mandar 100 dólares para a família. Como é que os haitianos chegam até aqui? Chegam através de uma rede de empresários vinculados à Igreja Católica, muitos deles, que ficam sabendo dessa situação de profunda calamidade pública. Grande parte dos haitianos que estão no Rio Grande do Sul entraram pelo Acre. Esses haitianos estão distribuídos na Grande Porto Alegre, em Porto Alegre, em Gravataí, em Sapucaia, em Taquara. E um grupo de haitianos que entrou pelo Amazonas estão mais na região da Serra. Segundo o levantamento da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, existem cerca de 500 haitianos trabalhando no Rio Grande do Sul. E um dado que chama a atenção é o grau de instrução deles. Muitos têm até curso superior. Nós temos médicos, engenheiros, dentistas, geógrafos, pedagogos, linguistas. Mas também o mais forte significa o mais forte corporalmente para fazer trabalho pesado. Os empresários gaúchos estão satisfeitos com o trabalho dos haitianos e ajudando na reconstrução do país. Boa parte deles tinham perdido tudo, muitos tinham perdido quase a família inteira. Então a gente sabia que dando uma oportunidade para eles, eles iam ter um reconhecimento e esforçar no máximo. E realmente foi o que aconteceu. Por conta disso, acabamos ajudando de alguma forma, porque uma parte do que eles ganham, eles se mantêm aqui no país, mas conseguem também enviar para ajudar suas famílias lá fora. No momento que dá emprego, que ajuda a pagar um aluguel social para que eles comecem a se estabelecer no país. E isso é uma forma de solidariedade e é uma forma de ajudar na reconstrução. Veja depois do intervalo. Policiais gaúchos recebem armas não letais que serão utilizadas durante a Copa de 2014. Com o fim do contrato de concessão do polo de pedágio de gramado, previsto para 24 de maio, as três praças da região serão administradas pela empresa gaúcha de rodovias. O governo do estado garante que a EGR será fiscalizada inteiramente pela comunidade. A comunidade de gramado e região debateu com o governo do estado nesta segunda-feira o novo modelo de pedágio do Rio Grande do Sul. Prefeitos e demais lideranças fizeram perguntas e apresentaram contribuições ao sistema público que será instituído a partir do dia 25 de maio. Ao longo desses 15 anos, nós pagamos o pedágio mais caro do Rio Grande do Sul e, quiçá, talvez um dos mais caros do mundo pelo trajeto percorrido pelo valor de R$ 7,90 que nós estamos pagando e não houve um investimento ao longo desses 15 anos. Agora, felizmente, encerra esse modelo e nós vamos iniciar uma nova fase em que nós esperamos, conforme disse o governador, que seja com participação da comunidade. O polo de gramado é administrado pela concessionária Brita Rodovias e inclui três praças de pedágio, em Três Coroas, Gramado e São Francisco de Paula. No total, são 142 quilômetros, divididos em sete municípios. Quando a EGS unir, as questões principais é que nós vamos ter uma redução no valor do pedágio de 26%. Aqui o pedágio é um valor único, não tem diferença para carros nem para caminhões. Então, nós vamos ter um pedágio de R$ 5,90. É aí que está a grande questão. É o não investimento que não aconteceu durante todo esse período aí que houve o contrato em execução. A Secretaria de Segurança Pública entregou esta manhã armas de baixa letalidade à SUSEP, Polícia Civil e Brigada Militar. Os equipamentos vão ser utilizados na Copa do Mundo de 2014. As armas de menor letalidade são usadas na solução de conflitos e ganham importância como ferramentas de apoio para a segurança pública. Segundo o secretário Ayrton Michels, os novos equipamentos só vão ser usados em último caso. Que esse armamento fique fechado o tempo todo até o seu vencimento nas caixas, nos seus respectivos materiais que os contêm, para que demonstre que nós estamos trabalhando com inteligência, investigação e vamos ter uma Copa segura. Os equipamentos vão servir às instituições de segurança do Estado. Armas como granada de efeito moral e spray de pimenta, entre outras, somam um investimento de quase 4 milhões de reais e fazem parte do aparelhamento, pelo governo federal, dos estados que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2014. É um equipamento de modernidade, eu diria. Coloca a nossa instituição numa lógica de modernidade, de democracia, de atuação, com as necessidades que o mundo atual exige. Então, isso qualifica a nossa ação, melhora a nossa participação, junto aos grandes eventos, principalmente. E que queremos que esse equipamento não seja necessário utilizar, mas se for, obviamente, que nós teremos condições de causar menos letalidade nas ações em que nós estivermos atuando. Evitar situações mais graves, situações de risco, que tenha necessidade de contenção de uma pessoa por algum motivo. Alterada, que uma simples conversa não seja possível. Então, através de um equipamento menos letal, no caso, esses de última geração, alguns dispositivos até elétricos, eles facilitarão para que o policial atue solucionando a questão. A TVE venceu o 43º Prêmio Jornalismo Operação Golfinho. O concurso analisou trabalhos veiculados no período de 15 de dezembro de 2012 a 5 de março de 2013. A reportagem Operação Tranquilidade, da jornalista Lisiane Mottini, ficou em primeiro lugar na categoria Telejornalismo. A matéria destacou ações da Brigada Militar no combate à poluição sonora no litoral, provocada por veículos que circulam pelas ruas com volume alto nos equipamentos de som. A ação coibiu o uso desses aparelhos, proporcionando maior tranquilidade aos veranistas. As imagens são de Rogério Tavares e a edição de Márcia Andres. O Aeroporto Internacional Salgado Filho conta com uma lanchonete popular. São 15 itens comercializados a preços inferiores aos demais estabelecimentos e controlados pela Infraero. A nova opção de alimentação no Aeroporto Salgado Filho agradou passageiros e funcionários pelos preços mais acessíveis. Os lanches e cafés são vendidos até 50% mais baratos em comparação com outras operações do local. Um café expresso, por exemplo, comercializado em média por R$ 4,00, é vendido aqui a R$ 2,50. E um pão de queijo, que pode custar até R$ 4,00, é encontrado na Trópica Fé por R$ 2,40. Uma diferença considerável no bolso do consumidor. Eu achei excelente a proposta. Eu acho que é assim que as pessoas têm que começar a pensar, até por causa da acessibilidade dos aeroportos e rodoviárias, e tentar fazer uma coisa que todo mundo consiga ter acesso. A primeira coisa que eu fui ver foi a água mineral sem gás, né? Porque é a primeira coisa que a gente procura, às vezes, no aeroporto, que é até excelente, pelo menos a metade do preço que eu vejo pelos aeroportos do Brasil. Nós tivemos um aumento da demanda das classes C e D nos aeroportos. E a Flera, preocupada com isso, resolveu desenvolver esse projeto para se implantar nos aeroportos sede de Copa. Então já tivemos a implantação aqui na Regional Sul de três unidades. Uma em Curitiba, uma em Londrina e agora em Porto Alegre. A iniciativa surgiu depois que passageiros reclamaram dos altos preços cobrados na praça de alimentação do aeroporto Salgado Filho. Segundo Edgar Gonzalez, o valor dos aluguéis é que encarece o preço dos alimentos. Na licitação, um dos critérios que existe, justamente, é que ganha empresa que oferece maior valor pela concessão do espaço. Então as próprias empresas, por mais que a Flera coloque um valor, muitas vezes, baixo ou compatível com a realidade de mercado, as empresas na disputa acabam levando esse valor a um patamar bem maior. E geralmente tentam repassar esse preço para o consumidor. Só que a Infraero está vendo, justamente, que tinha que entrar de alguma forma para tentar controlar isso. E a lanchonete popular, ela vem justamente nesse sentido, de que alguns itens do cardápio, são 15 itens que fazem parte desse cardápio, eles têm um preço registrado, preço controlado pela Infraero. O valor da cesta básica de Porto Alegre diminuiu 3% em abril, após quatro meses consecutivos de alta. O custo do conjunto de gêneros essenciais fechou o mês em R$ 312,28. Segundo o Diese, a queda de quase 20% no preço do tomate teve influência significativa na redução da cesta básica. Ao todo, nove dos treze produtos avaliados ficaram mais baratos, incluindo a carne, que tem o maior peso no gasto mensal, que diminuiu 1,3%. Já as maiores altas aconteceram no preço da banana e do leite. Veja a seguir. Chuva de granizo surpreende moradores da região metropolitana no final da manhã. O dia hoje começou com frio e geada no Rio Grande do Sul. A menor temperatura registrada foi em Vacaria, onde fez 2,8 graus e sensação térmica de menos 4. E depois de um amanhecer gelado, pelo menos 50 cidades do estado foram surpreendidas por uma chuva de granizo no fim da manhã. Em Porto Alegre e na região metropolitana, o mau tempo deixou até 30 mil clientes sem energia elétrica. E vamos ver na previsão do tempo se o frio continua amanhã. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. O frio se intensifica no estado e a quarta-feira deve ser o dia mais frio do ano até agora para os gaúchos. A chance de geada, principalmente na serra. Mas com o predomínio de sol, as temperaturas sobem um pouco durante a tarde em todo o Rio Grande do Sul. Dia de poucas nuvens em Porto Alegre, na região metropolitana. Mínima de 8 graus. A nebulosidade varia no litoral norte. Máxima de 22 em Torres. Em Caxias do Sul, na serra, previsão de geada. O dia começa com 4 graus. Na região central e na fronteira oeste, sol e frio. Mínimas de 5 graus em Santana do Livramento e de 7 em Uruguaiana. O Brasil deve criar comitês de cidadania e avançar na análise de documentos do período da ditadura militar mesmo após a Comissão Nacional da Verdade encerrar os trabalhos. A opinião é do integrante da comissão, Cláudio Fonteles, que participou hoje de uma aula magna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao longo deste ano, da Comissão da Verdade instaurada no Brasil, começaram a ser analisados mais de 16 milhões de documentos. Um trabalho que busca o resgate dos fatos de todo um período de exceção, além de homenagear aqueles que dedicaram a vida à luta por um país mais justo e democrático. Na parte de documentação, nós estamos muito bem, sim, estamos trabalhando fortemente. Eu já produzi, já vai chegando a 140 páginas de textos, calcados todos em prova documental. Agora, neste momento, neste segundo ano que se abre agora em maio, nós vamos incentivar fortemente a coleta de depoimentos. A partir de agora, a comissão criará uma equipe de peritos para esclarecer os casos de mortes que foram anunciadas como suicídio. Até a tecnologia será usada. Segundo o integrante da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, que hoje deu a aula magna do primeiro semestre no Salão de Atos da URBIS, a ideia é envolver a sociedade e criar uma cultura democrática também na nova geração. Para que nunca mais aconteça, para que comitês da cidadania se criem e continuem nesse trabalho para que se crie uma rede permanente de defesa da democracia. Isto é vital. Estudos apontam que as crianças influenciam em quase 80% das compras da família. Um evento na PUC do Rio Grande do Sul discutiu a publicidade infantil e as consequências do consumismo na infância. Se anos atrás o pai da família era o responsável único pelas escolhas de compra, a atual geração assumiu essa tarefa. A relação agora está mais estreita com os filhos na hora de adquirir o produto. A criança hoje tem um poder muito grande de influência dentro da família nas compras de tudo que a família faz, não necessariamente produtos infantis. A criança, ela, influencia a compra de produtos que não são do universo infantil. Desde o automóvel que o pai vai comprar, o telefone celular, o computador, as crianças hoje conhecem as marcas de tudo. Existe uma discussão intensa entre publicitários, advogados e psicólogos sobre aquela publicidade que fala com as crianças, não só na televisão. Por isso ocorre em Porto Alegre o seminário Publicidade Dirigida às Crianças e Educação para o Consumo. Foi constatado que de alguma forma os pequenos acabam sendo instigados a acreditar que para ser, precisa ter. Forma-se uma sociedade em que o consumismo é o valor maior. E a venda casada de brinquedos com produtos alimentícios ao público infantil é um dos principais problemas. As crianças, elas são levadas a querer consumir cada vez mais alimentos com excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, gordura trans, sódio, bebidas de baixo teor nutricional, refrigerantes. E isso acaba gerando diretamente um aumento do peso dessas crianças. E hoje no Brasil nós já temos 15% de crianças com obesidade e 30% de crianças com sobrepeso. Isso em números absolutos representa um contingente de quase 5 milhões de crianças sofrendo de um problema que é muito grave e que é a chamada porta de entrada para as doenças crônicas não transmissíveis. Estudos revelam que as crianças possuem dentro do seu núcleo familiar 80% das decisões de compra e que com o passar do tempo elas se tornam dependentes de alguns produtos. Para os especialistas, a mudança dos hábitos deve partir dos responsáveis por essas crianças. De alguma forma tentar reduzir o contato das crianças com o mídia, estar sempre presentes com as crianças quando elas estiverem à frente da televisão, na internet, nos sites infantis que estão também repletos de publicidade. E a gente também recomenda aos pais que tentem fazer outras atividades que não estejam ligadas ao consumo. O Jornal da TVE termina aqui.